E o Vila Nova jogou fora de casa com o time reserva e acabou conseguindo um empate contra o Iporá. Bom momento do Iporá no campeonato goiano e a galera arrumou um jeito para assistir o jogo sem pagar ingresso. E logo aos quatro minutos, escanteio e Elias desviou para o gol. 1 a 0 Iporá no Ferreirão, quarto gol do Meio Elias no campeonato. Brandão marcou o segundo do Iporá, mas estava impedido no lance. O Vila chegou sem perigo com o Quequé e o Meia Laor tentou de longe. Nos acréscimos do primeiro tempo, pênalti para o Vila Nova. Toque de mão do zagueiro Wesley dentro da área. Depois de muita reclamação, Quequé bateu e empatou 1 a 1. Comecinho do segundo tempo e o atacante Felipe cabeceou dentro da pequena área. Defesaça de Cléristão. O Iporá quase chegou nesse escanteio. Depois as chances se alternaram e ficou 1 a 1 no Ferreirão. E tem novidade no Vila Nova, a diretoria do Vila está retomando negociações com o Alain Mineiro. Meia que se destacou na Série B do ano passado, inclusive foi o artilheiro do Vila Nova na competição. E acabou se transferindo para o Fortaleza. Lá ele está na condição de reserva e está negociando com o Vila. Embora o jogador negue, embora o Vila não coloque como oficial e o Fortaleza não dê nenhuma informação, a notícia é essa. O Vila Nova está negociando. E pelas informações que eu tenho, o Alain Mineiro tem interesse de voltar para o Vila.